Canal Preto CFC no YouTube para falar de Tietê. O jogador está saindo do São Paulo e indo para o Atlético Mineiro. Como o futebol é dinâmico, o Tietê foi titular do São Paulo na era Fernando Diniz durante praticamente 16 meses e veio na outra passagem do Cuca para cá, contratado do Dínamo de Kiev da Ucrânia. Só que o São Paulo não pagou o Dínamo, 5 milhões de euros na negociação e o Dínamo ameaça acionar o São Paulo na FIFA. O novo presidente Júlio Cazares já admitiu a dívida e está fazendo esforços para quitá-la. O Tietê interessa ao Atlético por causa de Cuca, que gosta muito do Tietê. O Cuca, quando assumiu o Palmeiras em 16, pediu a contratação do Tietê, que tinha sido destaque do Aldax e o Tietê chegou. Depois o Cuca, na passagem anterior ao São Paulo, pediu a contratação do Tietê e o São Paulo contratou e agora o Cuca vai para o Atlético Mineiro pela segunda vez, pede a contratação do Tietê por empréstimo. Eu conversei com três partes envolvidas, integrante da diretoria do Atlético Mineiro, do São Paulo e com um representante do jogador. E os três me confirmaram que as conversas estão avançadas e que o empréstimo deve acontecer. Empréstimo até dezembro. E aí estão discutindo quem que vai pagar o salário integral, provavelmente o Atlético. O Atlético não vai assumir dívida nenhuma. É um negócio por empréstimo, porque o Tietê tem contrato com o São Paulo até o final de 2023. Então, a situação é essa. Pelo São Paulo, o Tietê disputou já 92 partidas e marcou seis gols. Eu só fico me perguntando, será que o Tietê é necessário nesse time atual do Galo? Aqui tem o Jair, tem o Alain e tem o Franco. Três bons jogadores no meio. Precisa do Tietê? Ainda tem o Nátio Fernandes, que é mais avançado, é verdade, mas tem o Hulk. Quer dizer, você pode fazer uma variação aí muito grande no meio de campo e pensando também um pouco lá na frente. Não sei se o Tietê chega, mas como é um pedido do Cuca, chegará provavelmente para ser titular do Galo. Eu acho o Tietê um bom jogador. Tem 28 para 29 anos, nasceu no ano de 93, 92 na realidade. Ele vai fazer 29, isso que eu quero dizer. Ele tem 28 e vai fazer 29. E eu acho que ele é um bom jogador. Mas, para chegar hoje e ser solução no Atlético Mineiro, aí fica mais pela cabeça do técnico Cuca. Então, é isso. O São Paulo se desfazendo de Tietê e o Galo contratando o volante, que atua também como meia, para o seu elenco até dezembro de 2021. Canal Pretz FC no YouTube. Um grande abraço a todos. Saúde sempre. Venham conosco. Quem me ajuda é chegar aos 100 mil inscritos. Está demorando para chegar nos 100 mil inscritos. Espero contar com a ajuda de todo mundo por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço a todos.